o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mas não chegando para trazer mais um vídeo de gta online e hoje galerinha dia 31 de agosto já chega caprichando e dando aquele like vão aí galerinha nó vai começar a chover mas galerinha hoje dia 31 de agosto terça feira hoje é o sexto baú para você que ainda não pegou nenhum cara tem uma boa notícia para você ou para você que deixou perder alguma continua pegando os baú tá que depois dos sete vai ter outra sequência e vai continuar pegando o que a rockstar fala no boletim dela é que você tem que colecionar sete no total de 77 baús e eles vão estar mudando diariamente tá ela não fala que tem que ser na mesma ordem ok então galera vamos lá para o sexto baú se você perdeu alguma não se preocupa se inscreve no canal ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos e conforme todo dia for aparecendo durante os 30 eu vou estar trazendo sempre aqui os vídeos tá das todas as localizações beleza então se inscreve aí e ativa a notificaçãozinha eita vou entrar aqui no carro senão vai chover muito aqui eu vou aliás tá chovendo muito senão vou acabar me molhando e vou pegar um resfriado né galera tô aqui com o meu carinho por uma clássico tá esse aqui é o carro que tá 100% blindado e galera chega de enrolação deixa entrar de novo aqui vou entrar aqui vamos lá já mostrar que a localização do baú porque a galera fica a pistola quando eu não falo logo onde que tava o carinha mesmo depois que eu falar assistir vídeo todo aí para dar essa força para gente beleza bem o sexto bom está localizado bem aqui neste localzinho aqui tá legal então vamos já marcar aqui a posição e vamos nos dirigir para lá na chuva mesmo vamos lá embora moçada se você perdeu algum dos baú mano tem no final final aqui do vídeo tem a playlist mostrando em todas as outras localizações então dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo aqui você pode acessar essa playlist aí e procurando nessas posições que tem nos outros vídeos porque pode ser que esteja lá ok aí você me pergunta mas eu vou pegar esses baú o que que acontece mano são sete baú cada vez que você pega um baú você ganha 20 mil 20 mil dinheiro e além dos 20 mil você ganha 2000 de rp mano que te dá o que pode aumentar o seu leve rapidamente né para você tá desbloqueando várias coisas aqui dentro do mundo do gta online cara tá bem ali para baixo no pronto vou entrar aqui eu acho que desse por ali é melhor hein bom então é isso acontece né condição sete o sexto baú que é esse que a gente vai buscar aqui ele tá aqui nesse finalzinho aqui que o começo do lago zancudo tá tá descer por aqui sem identificar meu carro lá e e também cara juntando os sete vai liberar o traje do pirata frontier né o pirata da fronteira que é um traje muito bacana e com certeza vai ser muito raro esse traje ó lá de lá ali já está o barco aí vai cair aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vem pera 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 vai cair meu carro e eu vou ver para garagem pronto para não cair lá caminho ali embaixo ó mano tem que descer por ali ó ele tá aqui embaixo nossa maré cobriu ele foi olha tá chovendo a maré cobriu ele tá mas ele tá aqui o barco o barco aqui e o baú vai voltar bem aqui ó agora eu vou ter que esperar a maré subir de novo velho para mim poder tirar o print aqui e mostrar fazer a tumb né olha a maré tá cobrindo ele viram que a hora que eu cheguei a maré não tinha coberto lá maré voltando e agora vai cobrir de novo então aqui está o sexto baúzinho rapidão para vocês vão mostrar aqui na localização certinha no mapa tá então você vindo daqui ó aqui tem um banco que tem isso aqui tem umas lojinhas aqui tem um aqui meu complexo complexo é o complexo tá então nessa entradinha que tem aqui você tira para cá perto dessa curvinha aqui ó aqui está localizado o sexto baú nós só dependendo da hora que você vem aqui se a maré tiver alta você não vai ver ele tá então você tem que vir a hora que a maré baixar ou quando não tiver chovendo eles vamos esperar baixar aqui porque agora aplicou mas é isso galera então já disse aqui para vocês onde tá quanto que você vai ganhar né que você vai ganhar 20 mil de dinheiro e 2000 de rp para você tá pegando quando você pegar aí esse aqui é o sexto baú já vamos coletar logo ele aqui ó e pronto sexto baú e amanhã é o último para quem tá pegando todos ganhei dois mil dinheiro e sete de rp galera nenhum vídeo de hoje vai ser curtinho tá porque eu tô meio atrasado aqui o trampo e não quase não deu tempo de eu gravar esse vídeo mas tô trazendo aqui para você então deixa o like se inscreve e ativa a notificação beleza e se você curte vídeo de gta mano e quer saber mais dicas se inscreve também beleza é isso aí vou ficando por aqui e fiquei todos com Deus e eu fui